Deixe-me ser como eu sou E conhecer o meu próprio inferno Deixe-me entregar o meu coração Ao outro é irmão De quem é irmão De quem é irmão Deixe-me ser como eu sou Um otário que acredita no amor Deixe-me errar e ser feliz Ser o dono do meu nariz Deixe-me olhar os meus pecados E conhecer o meu próprio inferno Deixe-me entregar o meu coração Ao outro é irmão De quem 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 é irmão Begai a hero Begai a hero Eu não sei se eu vou entopecer com o mil barato Eu não sei se eu vou entopecer com o mil barato Eu não sei se eu vou entrando